Doido Sound CD Hilux Doido Sound, volume 2 Qualidade acima do normal Qualidade acima do normal E uma brutalidade de som Hilux Doido Sound CD Hilux Doido Sound, volume 2 Siga nossa página do Instagram Hilux Underline Doido Sound CD Produzido por ele Renatim BG Renatim BG Hilux 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 Doido Sound 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 E aí J. Genacinho Divirta-se Toilet 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 Nelio Isso Toilet 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 Nelio My new house Oito Saúde E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do mundo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de um... I look, I look, I look, I look Doido Sound Descosta, se tá pra nascer, eu aloquei Eu vou dançar pra uma perda só por causa dela Daí eu penso dentro dele Eu até bate e me desespero que sou eu, sou eu Eu danço pra nossa forma Eu faço um abraço nos convencíveis a segurar na mão Eu rodar de mão fora, se eu ativar esses móveis não pegar mais ninguém Hoje nós volta pra foder Se eu só nascer, faço o que se quiser Mas inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Nada mais é como o antes Bem fácil o bastante pra ver, difícil entender Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Com trinta mil de salário Era nós dois Deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, luxuoso, voltado Mó clima de paz, revolve, guardado E se tudo der errado Eu vou sorrir, brincar com esse destino As vezes todo mundo Vão lá sem mim De brincar por nada Senta na calçada Conversar besteira Mente bagunçada Com várias paradas E nós de bobeira De brincar por nada Senta na calçada Conversar besteira E a mente bagunçada Com várias paradas E não te bobeira E aí, J. Genachim Tá pra nascer uma loquina De postar, soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso em ver E até bate o desespero Que sou eu sem ela Tá pra nascer uma loquina E aí, J. Genachim Tchau. 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 Tchau.